A Prefeitura de Paranavaí começa nesta semana a entrega dos boletos do IPTU 2023 para todos os contribuintes do município. Este ano, a Prefeitura fez uma mudança nas datas de entrega dos boletos que, atualmente, é realizada entre os meses de dezembro e janeiro para a primeira quinzena de março. Com isso, houve também uma mudança no prazo para pagamento do imposto com desconto. Desta vez, o IPTU pode ser pago à vista com 10% de desconto até o dia 10 de abril. A taxa de coleta de lixo também pode ser paga até o dia 10 de abril, com 3% de desconto. De acordo com informações da Prefeitura de Paranavaí, o contribuinte também tem a opção de parcelar o pagamento do IPTU. Porém, nesse caso, deve ficar atento à data limite para o pagamento. Também, se optar, pode retirar a guia pela internet. Basta acessar o site da Prefeitura e clicar no link IPTU. O desconto do IPTU para este ano, exercício 2023, seria de 10%, com vencimento dia 10 do 4. E para a coleta de lixo, vencimento dia 10 do 4 também, com desconto de 3%. É importante que as pessoas se atentem quanto a esses prazos, para que possam ter esse desconto garantido, né? Isso, o importante é atentar esses prazos, né? Já que possa ter esse desconto garantido. E hoje, um desconto de 10% é viável, né? Para o município ter essa condição de ter um desconto maior. De acordo com a Prefeitura, a entrega está sendo realizada pelos Correios. O contribuinte não precisa dirigir à Prefeitura, até porque os carnês chegaram hoje e estarão sendo distribuídos ao Correios a partir de amanhã. Quem quiser tirar pela internet, o boleto já está disponível. É só acessar o site atende.net.paranavaí, autoatendimento e emissão de guia de IPTU. Obrigado. 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 Obrigado.